Bora balançar! Vou te deixar! E por favor não implora! E por que o homem não chora! Que é madrugada e o povo não vai embora! Você foi a culpada desse amor se acabar! Você que destruiu a minha vida! Você que machucou meu coração! Me fez chorar! E me deixou no peito sem saída! Estou indo embora agora! E por favor não implora! Porque o homem não chora! Estou indo embora agora! A mala já está lá fora! Eita! Estou indo embora! A mala já está lá fora! Vou te deixar! Vou te deixar! Por favor não implora! E por que o homem não chora! E nem pede perdão! 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 O Anderson! Zubiro do Bar patrocinador! Alô, Reginaldo Gumbá Tamina Mercearia do Gui É quebra, é quebra, é quebra Alô, Gilmar Tá no corrói É quebra Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo Essa distância É tanta saudade Você está lá Lá do que lá Onde tá minha cidade Eu te amo Você me calma A distância não vai impedir E a minha cama Ficando toda noite Partindo É tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Eu tô indo pra ir As saudade A saudade apertou Até me fez chorar No Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu não tô muito pra ir As saudade apertou Até me fez chorar Sky 9 gravando ao vivo aqui hoje Eu moro aqui Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo Será que vai dar certo Essa distância É tanta saudade Você está lá Lá do que lá Onde tá minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha cama É cheia de calor É tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir As saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir As saudade apertou Até me fez chorar Vai da São Paulo É longe Vou pegar o ônibus Amigo me encosta Esse carro Na porta de um bar Abre o porta-malas E põe pra tocar Aquela questão Que saudade Abre o volume Venha alto E deixa tocar Te nem apaixonar O teu lado da cidade E a só separa Uma caixa de cerveja E eu já só saio Dessa mesa E guardo pra ligar E tem polícia E tem polícia E tem polícia Ao chegar O pedido E tem polícia E tem polícia E tem polícia Adriano Adriano e Carina Amigo Amigo me encosta E tem polícia 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 E tenta Resolva Canção de amor E tem polícia 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 E vou beber, e vou beber, e vou beber Se a mulher que eu amo não quero mais chance de voltar Eita festa bomba! Marcelo! Dá um abraço do Valdomiro lá Eu tô definido, tô quase vencido nessa solidão Depois a Isabela me derrou, já é, mas eu fiquei na mão Eu já tô uma gasto, não tenho o que fazer de tanto sofrer Pra me consolar, eu vou voltar pro bar, chora e beber E vou beber, e vou beber, e vou beber E vou beber, e vou beber até cair E vou beber, e vou beber, e vou beber Da mulher que eu amo não quero mais chance de voltar Eu tô deprimido, tô quase vencido nessa solidão Depois a Isabela me derrou, já é, mas eu fiquei na mão Eu já tô uma gasto, não tenho o que fazer de tanto sofrer E pra me consolar, eu vou voltar pro bar, chora e beber Vou beber, e vou beber, e vou beber E vou beber, e vou beber até cair E vou beber, e vou beber, e vou beber E não tá no mastante de voltar pra mim, sim Mas eu vou beber, e vou beber E vou beber, e vou beber Olha os cúbicos, com essa lenda E vou beber, e vou beber E vou beber, e vou beber E vou beber, e vou beber E vou beber Tchau, tchau Vambora pro forró do Skylob Buscando a foto do Skylob Vambora balançar É o V daçar Eu vou no forró do Skylob E vou levar o meu amor Quando cheguei na festa O que aconteceu? Minha mulher me deixou Eu vou no forró do Skylob E vou levar o meu amor Quando cheguei na festa O que aconteceu? Minha mulher me deixou E a gente sempre brinca Mas não precisa pra me deixar Mas eu vou estar aqui Pra te esperar A gente sempre brigava Mas não precisa pra me deixar Mas eu vou estar aqui Pra te esperar E meu amor E meu amor E meu amor E meu amor Olha nos meus olhos Que você vai ver Que não te esqueci E peço perdão Por tudo que fiz Você não estar em aí Olha nos meus olhos Que você vai ver Que não te esqueci Te peço perdão Por tudo que fiz E você não estar em aí Eu te amo Dado E vem ficar comigo Eu te quero Dado Eu não mereço Eu vou no forró do Skylob E vou levar Quando cheguei na festa O que aconteceu? Minha mulher me deixou Eu vou no forró do São Vitão E vou levar o meu amor Quando cheguei na festa O que aconteceu? Minha mulher me deixou E a gente sempre brigava Mas não precisa pra me deixar Vai ter bom estar aqui Peta gel A te esperar E meu amor E meu amor E meu amor Olha nos meus olhos Que você vai ver Que não te esqueci E peço perdão Por tudo que fiz E você não estar em aí Olha nos meus olhos Que poder vai ver Que não te esqueci E peço perdão Por tudo que fiz E você não estar em aí Eu te amo Dado E vem ficar comigo Eu te quero Dado Minha mulher me deixou Pois eu te amo Alô gatinho I love you Forró Música E aí Música É Sky Love no Forra Balança no Forra Jumar Balança no Forra 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 Abinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Abinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Avinhazinho da natura balança, balança mais ao cara, ninguém pode parar Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho da natura balança, balança mais ao cara, ninguém pode parar Avinhazinho da natura balança, balança mais ao cara, ninguém pode parar Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho Avinhazinho, sinhuzinho, sinhuzinho Música Bora balançar Lembra mais o sucesso? Música Cada sorrindo vai sempre, pra sempre a melhor lembrança Cada olhar a chama, tensa pra mar E cada abraço é um prazer infinito, só a nossa dança Vou passar da indardinha, meu peito sem parar E toda vez que se lembra de mim, me dá pra que estarei com você E quando tudo pareceu, lembre-se que nunca vou deixar E nosso amor morrer Alguém pode me dizer se vou Será que alguém pode me fazer contar? Peguei a porta, sempre vai estar aberta pra nós Mas quando eu me trarei, meus sonhos, poderes encontrar E lembra que eu sempre disse, que tudo ficaria bem É que não, mas estou aí, então viva Viva Brunel Viva Brunel Viva Brunel Viva Brunel Música Cada torrido vai ser pra sempre a melhor lembrança Cada olhar na chapa, Deus lembra a paz Cada abraço é prazer, me pimenta o sol A nossa dança, vou passar da inárdia no meu peito sem parar E toda vez que cê lembra de mim, sabe a que estarei E o canto tudo pra lhe servir O nosso amor morrer Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez Menor que alguém pode vir Peguei a porta sempre pra estar aberta pra nós Pra quando eu entrar em teus sonhos, poder te encontrar E lembre-se que eu sempre disse que tudo ficaria bem Eu disse que não, mas estou aí Então viva, viva por mim Escarabra do formato E lembre-se que eu sempre disse que tudo ficaria bem E você veio inteiro Veio como dia Veio como dia Leve como o ventre Numa tarde fria Fernanda Com ainda brilhante Filho de diamante Com o coração que é Filho de diamante Feito um pentaval em mim E varreu as nuvens E da minha solidão E eu Me apaixonei Perdi Da vente Por você E agora sou E tem mais que ser Ser amor Amar É viajar pra terra Ninguém vai Amar Alguém É deixar pro vir o sentimento E ter capaz Amar Amar Simplesmente Forró É forró romântico É no escalão Você veio inteiro Veio como dia Leve como o ventre Numa tarde fria Com a moina brilhante Brilho de diamante Com o coração que é Feito um pentaval em mim E varreu as nuvens E da minha solidão E eu Me apaixonei Perdi Da mente Por você E agora sou Tem mais que ser E ser amor Amar Amar Alguém É deixar pro vir o sentimento Ser capaz Amar 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 Simplesmente Respeitirei Como é Tá tirando Amar 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 Eita planta boa! Os dez mandamentos do amor E tem que ter carinho, tem que ter gente, tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor, e para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gente, tem que dar aquilo que ela quer Bebendo tudo, começa com a maquera O teu oilá, vem dentro do oilá dela E guardadinho, lhe tire para dançar Dança em macio, pra ela se aconchegar Na terra, o para mim Não há vim, mentira, preta, dança o amor Descer é o cheiro, pra te tirar o teu perfume No quarto, pra brincar, num escupim E no lobo mal, ela sabe assim O que tu tem que saber, safadinho Deixa atenção agora, o sistema da mãe Ela não vai desistir num só momento Bebe cantar, repite que ela gostou E lá na casa, lhe teme de meu amor Sentir no topo, ela fala de paixão Ela somente das coisas do coração Muita por mandamento, diz para curar E o nano você diz que vai voltar Entre essas duas espera Os dez mandamentos do amor Pra quem? E para conquistar uma mulher E tem que ter carinho E tem que ter gentil Eita, festa boa! É o vivo! Música 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 Cheguei Tiago Música Música Eu te dei um ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas E pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Quis ter cartas de ver os planos que no dia fiz pra mim Você e eu Você e eu E aí Vou E nessa Por onde eu vou E nesse estresse eu vou até todo escrever Que não fala festa é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda, tudo muda, tudo muda, amor Isso é um amor Eu te dei um ouro do sol Na prata da lua Na prata da lua Te dei as estrelas Você e eu Você e eu E aí O povo E nessa E aí 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 Eu sou E aí E aí Alô Arleta que cista de Araruba Nada Eita festa boa! Oh, 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 mais calor! Como é tal, Sione? Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por lá E confesso que eu acredito em meias verdades Você nunca me disse que te amo Mas também não disse que não E quando eu fazia tantos panos E que você nunca vai saber E aí, nunca vai saber Quando você Que não tinha Quando um amor ou outro Homem, outra mulher Mesmo assim aí me dá Que te amo Mesmo sabendo que Posso de repente Ser o outro Não posso te sucer Se eu soubesse que ia ser assim Desde o começo Não ter liga de ligado Ou não Mas bem que eu mereço Alguém tão diferente E brilhava E parecia que eu Aquilo que eu sempre Que sonhava Que sonhava E que você não pode ser Você não soube ser Quando você Amar alguém que E não te quer Bora dar só e apaixonar Quando há Quando há Ou outro Homem, outra mulher Quando você Amar alguém que Abração pra todo Povor do frado seco Quando você Amar alguém que E não te quer Quando há Quando há Ou outro Homem Outra mulher ? Adria Adria Como esquecer o beijo Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero, de novo um beijo tão muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero as tuas mãos em mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero, de novo um beijo tão muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero as tuas mãos em mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero, de novo um beijo tão muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero as tuas mãos em mim Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando Daqui, ó Daqui, ó Daqui, ó Eita, festa boa! É quebra no forró! Hoje eu sonhei como um anjo Feito um só pra mim Quem vai dizer Pra onde a gente vai E quando acaba o amor Se tudo terminou Dou azar, azar Vou me proteger E quando a noite chega aqui E eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E ser o ar Suave e bom Pra ser o enxugamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais covarde Não sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Porque pra sempre O anjo vem me beijar Uh! Uh! Quando estou mal Se apagou Um anjo Quem é cruzeira Essa aí E ser o ar Oh, oh, oh Suave Pra ser o ar Pra ser o enxugamento Alô, corintiano Na nina A galera do Atlético Porque pra sempre O anjo vem me beijar Uma jovem me beijar É... 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 Estina 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.